Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui pra gravar um vídeo que eu acho que vocês gostam bastante aqui no canal, então eu decidi vir trazer mais um, que é... Vocês já viram no título, né? Fiz que vocês não viram, por favor. Fiz que vocês não viram e agora eu vou vir de surpresa quando eu falar, tá bom? Então, o vídeo de hoje é o Study Vlog! Ai! Eu tô passada, chocada! Gostaram? Certeza! Então, pessoal, hoje eu vim gravar um Study Vlog, porque hoje é segunda e quarta-feira eu tenho teste de matemática e eu sou ruim em matemática, então eu decidi vir fazer um Study Vlog com vocês. Vou tentar técnicas de ensino, que eu vou dar uma pesquisada, vou ver técnicas de ensino que funcionem. Enfim, se inscrevam no seu like, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no seu inscrito e também não esqueçam de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que são muito legais. E não esquece de compartilhar com todos os seus amigos pra eles poderem ver o canal também. Então, vamos lá. Gente, meu quarto tá uma bagunça. Peço, perdão. Peço, não. Não! Peço, perdão, desde agora, que meu quarto tá uma bagunça. Enfim. Gente, é a vida de estudante, assim, eu tenho aula todo dia. Praticamente, eu só saio da escola entre 5 e 6 horas, menos sexta-feira, que eu saio uma hora da tarde. Então, eu passo o dia inteiro na escola, acaba que é um pouco difícil manter o meu quarto organizado, porque no fim de semana eu só quero descansar. Então, o meu quarto tá aqui, sim, o panqueque ocupa 70% da minha cama e eu durmo nesses outros 30% que sobra. Mas, é legal. Hoje eu vou estudar pra matemática, tenho teste quarta-feira e hoje é segunda. Eu já devia ter começado a estudar no fim de semana? Com certeza. Devia. Mas, fiquei com preguiça. Era fim de semana, gente. Fiquei com preguiça, não estudei. Não era pra ter feito isso, era pra ter estudado. Mas, tudo bem. É a vida, pessoal. Eu quis me arriscar um pouquinho, entendeu? Até que eu tô fazendo alguma coisa aqui, que eu não entendi, mas ela tá aqui. Enfim, vamos lá. Beleza. Já tenho aqui tudo. Eu vi que tem uma técnica pra fazer, que é assim. Você estuda 20 minutos e depois tem o intervalo. Depois você estuda mais 20 minutos e tem intervalo. Depois você vai, tipo, você vai meio que aumentando o seu tempo, sabe? De estudo. Tipo, 5 minutos e aí você tem o intervalo. E 10 minutos e você tem o intervalo. 15 tem o intervalo. Eu vi isso, só que eu demoro um tempo pra conseguir me concentrar no estudo. Entendeu? Eu vou estudar 20 minutos e tem o intervalo de 3. E aí, vou estudar 20 minutos e tem o intervalo de 3. É isso que eu vou tentar. Eu vou pesquisar videoaula também, porque eu não sou muito bom em matemática. E tentar revisar sozinha, eu também não sei muito. Ou talvez eu ligue pra alguma amiga minha e a gente vai estudando juntas, assim. Não sei. Já sei o que vai cair na prova, né? Vai cair notação científica, potência, essas coisas assim. Então, vamos estudar. Pessoal, passei uma hora estudando. Eu coloquei um cronômetro no YouTube. Tem alguns vídeos de estarei vlog no YouTube. Fazer estudando com você e tal. E são só vídeos, tipo, da pessoa mesmo ali, anotando e tal. Estudando e com o tempo. E aí, eu entrei em um desses. Foram 50 minutos, eu acho. Nesses 50 minutos eu fui vendo. E, como é uma questão aula, acabou que não tem muita coisa da matéria. Então, eu fiz alguns exercícios. O que vai cair, mais ou menos, são potências. É potência? Gente, eu não lembro mais o nome. Mas, enfim, vão cair potências. Eu não sou tão ruim nisso. Um negócio ali que eu tava com dúvida. Mas, já consegui pegar como tá. Descobri, mais ou menos, como se fazia. Agora só falta a parte da anotação científica. Eu ainda tenho amanhã pra estudar. Então, eu vou deixar essa parte pra amanhã. Porque agora são 9 e alguma coisa. Ou são 9 e 20. Ou vai dar 9 e 20. Enfim. Aí, eu vou arrumar minha mochila agora. Vou aproveitar e vou arrumar com vocês. Coloco tudo no meu estojo. Eu arrumo mochila no dia anterior. Porque, assim, eu posso ficar mais tempo na cama. E tenho certeza que não esqueço de nada no mesmo dia. Está aqui. Essa é a minha mochila. Ela é pequenininha, assim. Mas, ela é uma gracinha. Tem vídeo já mostrando ela no canal. Se vocês ainda não foram ver, vão ver o vídeo da mochila. Vou deixar ela aqui e vou ir arrumando ela com vocês. Vou tirar o que eu tive de aula hoje. Esse meu caderno, ele tem todas as matérias. E, sendo bem sincera, até agora eu tô gostando bastante de usar ele. Eu acho que é bem mais simples, sabe? Você já tem um caderno com tudo ali. Então, acho que ajuda bastante. Só, eu sei que tem caderno inteligente que era maior. Me arrependo muito de não ter pegado maior. Porque, assim, eu só precisaria de um caderno para todas as matérias. Mas, como eu peguei o menor que tem, acaba que 100 folhas aqui fica já muito, sabe? Que aqui tem 20 folhas em cada matéria. São 5 matérias. Então, 5 vezes 20 dá 100. Olha a matemática! 100 folhas acaba que já fica bastante. E tinha um outro caderno que tinha mais... Que esse caderno eu comprei no Brasil. E esse tinha um igual que tinha que ter, tipo, dava mais folhas. Só que aí, a lindoca aqui decidiu trazer o menor. Por quê? Não sei. Mas eu trouxe o menor e tive que comprar 2 cadernos para usar para português e para matemática. Porque se eu colocasse aqui... Que não tinha como colocar aqui, gente. Não dava mais 20, nem 30. Não dava mais 20, nem 5 folhas. Ia ficar demais. As folhas iam ficar soltando e... Enfim. Não iria dar. Então, eu tive que comprar mais cadernos aqui. Que, inclusive, não são do mesmo tamanho. Ou seja, eu tenho um estoque de folhas completamente exagerado. Porque eu comprei 2 cadernos desse, ó. Eu comprei 2 cadernos desse. E cada um deles vem com 100 folhas, eu acho. Então, nesse aqui, vem com 100 folhas. Eu comprei mais refil de folha. E nesse aqui, vem mais porque esse aqui é de matemática. Então, eu preciso de folha quadriculada. Resumindo. Tenho um grande estoque de folhas agora. E é isso. Aí, eu estou usando algumas delas também para fazer resumo e tals. Porque, assim, gente. Eu não vou usar todas essas folhas para matemática, né? Para português, né? Então, assim. Tudo bem que eu ainda tenho nono ano para vir. Então, nono ano também vou usar esse caderno aqui. Porque eu gostei bastante dele. Eu estou gostando bastante dos cadernos inteligentes. Só eu com muito medo de não gostar deles. Mas, eu estou gostando bastante. Eu acho que eles são bem bons. Então, vamos lá. Arrumar a mochila, né? Pronto, pessoal. Voltei. Vou colocar o meu caderno com as minhas matérias aqui dentro. Porque amanhã eu tenho ciências e fisicoquímica. Então, já coloco ele aqui dentro. Com os meus livrinhos. Ué, cadê o meu livrinho? Ah, aqui o meu livrinho. Coloco meus livrinhos aqui. Livrinhos que eu vou usar. E meu caderno de português. E não posso esquecer o meu estojo. Nunca. E acabou. Minha mochila agora está arrumada ali. Esse foi o Story Vlog. Foi o Story Vlog. Bem aleatório. Foi. Mas, eu gostei. Enfim. Olha o meu quarto. Como está bem bonito. Gente, tudo jogado aqui. Mas, eu estou pensando em fazer um vídeo. Como eu falei no início. Estou pensando em fazer um vídeo organizando o meu quarto. Então, se vocês quiserem. Deixem muito like nesse aqui. Então, esse foi o vídeo. Um beijo. Tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.